Pronto. Vamos lá, gente? Tudo bem? Vamos começar o nosso treinamento. Vocês estão de papel e caneta aí nas mãos? Deixa eu só ajustar aqui uma coisa. O som tá ok? Tá, né? Tá, né? Pronto. Agora sim. Então, peguem papel e caneta para vocês anotarem as informações. Se tiver dúvidas, na hora que eu for fazer no treinamento, eu vou... Já. Bora lá, povo? Na hora que eu for fazer no treinamento, gente, eu vou conversando, vou dando abertura para vocês fazerem as perguntas de vocês. Apesar dos microfones estarem desligados, porque tem que ficar desligado, porque imagina vários microfones abertos ao mesmo tempo. Ia ser uma confusão, né? Então, vamos começar aqui esse treinamento para poder dar todo o suporte para vocês melhorar aí esse conhecimento de produto, aprender a tomar produto, que o povo nem que toma produto direito não sabe. Compartilha o link desse treinamento. Pega o link do YouTube ou link aqui do Zoom. Sabe aquela sua nova cadastrada que ainda não assistiu o treinamento? Manda esse treinamento para ela. Fala, criatura do céu, entra no treinamento. Bora aprender, mulher. Bora aprender, mulher. Imagina esse povo que quer ganhar dinheiro e esquece que para ganhar dinheiro tem que ser bom e para ser bom tem que ser treinado. as pessoas têm que ser treináveis. Quanto mais treinável você for, mais você vai ganhar dinheiro na sua vida. Quanto mais você aprender, né? Então, compartilha aí com todo mundo o link de agora para todo mundo entrar no treinamento. Vou aproveitar aqui enquanto eu estou falando com vocês. Já vou mandar o link também. Vou copiar aqui. compartilha e chama esse povo preguiçoso. Bora, povo preguiçoso. Vem para o treinamento. Chama aí o povo. o povo. Bora entrar no treinamento. Vou só pegar aqui. Faça o mesmo aí você que tá aí. Pega o seu link, manda. E chama a turma para entrar aqui. Deixa eu compartilhar. Então, vamos lá, gente? Pegaram a sua nutrição? Pegou o seu Magnus? E o seu Quênia? Para melhorar essa concentração, esse raciocínio, essa dificuldade que tu tá aí de aprender. Ah, Fernanda, eu tenho uma dificuldade de aprender. Mas, gente, o aprendizado, além de treinamento, ele também é repetição. Se você assiste treinamento uma vez na vida, outra na morte, vai ser difícil, porque a repetição gera a excelência. Então, para vocês terem bons resultados, vocês precisam sempre estar conectados às ferramentas. E tem que ter repetição, repetição. Sabe por que os líderes aqui, eles nunca desanimam? Olha a dica que eu vou dar para vocês aqui. É a dica de ouro. Vale milhões. Sabe por que líder nunca desanima? Porque ele sempre tá ensinando alguém. Entendeu? As pessoas que mais ensinam são as que mais aprendem. Então, sempre que você cadastrar uma pessoa nova, não fique esperando ter treinamento de produto para ela entrar num treinamento, para você conectar ela a um treinamento. Já pega você, seu novo cadastrado, faz uma chamada pelo WhatsApp e vai explicando para ele para que serve cada produto. Olha, o Magnus é para dar energia, tirar dor muscular. Você pode misturar com quênia para melhorar a concentração e o raciocínio. Vai ensinando, que quanto mais você for ensinando, mais você vai aprendendo. Vocês podem ter certeza que toda vez que eu saio de uma apresentação de oportunidade, eu fico pensando, ah, eu preciso trabalhar mais. Eu fico pensando, né? E aí, o que eu faço para eu trabalhar mais? Eu gasto mais. Aí, eu vou lá e compro um jogo de mesa, porque aí eu preciso ganhar mais dinheiro. E para ganhar mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais. É isso. Minha estratégia. Eu invento um monte de coisa que eu tenho que gastar, comprar, é carro, é lote, é não sei o quê. Porque aí, o que eu faço? Eu preciso me motivar a trabalhar. Eu gosto de ensinar e aí entra num ciclo vicioso esse meu. Ok? Então, aqui, gente, esse é um treinamento que ele tira muitas dúvidas iniciais. Então, o primeiro passo dentro do nosso negócio é usar produto. Por que a gente sempre fala que o primeiro passo é usar produto? Você não tem como passar com muita propriedade aquilo que você não confia. Vocês concordam? Vou dar um exemplo aqui. Eu lembro quando eu era criança que tinha uma moça perto da casa da minha avó, da minha tia lá, que ela fazia uns bolos, bolo de chocolate com recheio de coco. Eu lembro que todo aniversário era o bolo dessa mulher. Tinha o bolo de cupuaçu, mas era sempre o bolo dela. Toda vez que a minha mãe ia indicar, falava, ah, os bolos da... Acho que era Rogéria. É Rogéria mesmo. Ah, os bolos da Rogéria são deliciosos. Por quê? Porque ela comia e ela sabia o tanto que era bom o bolo da Rogéria. Então, ela falava, ah, não sei se é bom, não, mas o da Rogéria é bom. O da fulana de tal é bom. Igual o salgado. A gente sempre comprava salgado para a festinha de aniversário de um pessoal e toda vez era esse mesmo pessoal. Por quê? Porque a gente já gostava do produto. A gente comia o produto. Se você não toma FEM, se você não toma Magnus, se você não toma café, se na tua casa você não tem produto para você poder usar e cuidar da sua saúde, você nunca vai indicar os produtos com tanta confiança. E não adianta você achar que isso é besteira, porque isso é real e inconscientemente isso acontece. Então, é importante o primeiro passo, você cuidar de você, porque quem não cuida de si não cuida dos outros. E lá na nossa apresentação, a gente fala, dentro da nossa escala de trabalho, antes de liberdade financeira, antes de construir patrimônio, antes de liberdade de tempo, vem a saúde. E a nossa saúde, ela é primordial para o sustento da nossa vida. vida, esse corpo seu aí, é com ele que você vai morrer. Não tem como trocar de corpo, não tem transplante de cabeça. Então, é desse corpo que você tem que cuidar. E como que eu cuido? Usando produto. Eu sempre falo para as pessoas que estão chegando agora, que os primeiros produtos que vocês precisam usar, Magnus, Kenia, Estar Bem e Omni Plus. Claro que cada um vai usar aquilo que é necessário, de acordo com a sua necessidade. Ah, Fernanda, eu tenho um problema ósseo. Eu tenho muitas dores ósseas, cara, vamos pôr um pé mais meio que um Omni-Ost aqui. Mas por que eu falo do Magnus? Se você trabalha em duas atividades diferentes, se você tem várias dores, se você precisa de... Se o que você faz na Omni-Life é uma renda extra, renda extra a gente faz em horários vagos e horários extras, aquilo que é a nossa fonte de renda principal. Então, você precisa ter energia, meu querido. E a energia, ela vem da motivação, ela vem também da sua fala. Como que você vai vender produto para os outros falando assim? Ah, toma aquele produto ali que é bom. Ninguém compra produto de quem fala desse jeito. Olha, tem um produto maravilhoso que dá energia, mas a energia tem que vir de você, vem de dentro. Por isso que a gente fala da importância de tomar Magnus. Estar bem, para acalmar seu coração, tirar esse estresse. As pessoas que são estressadas, nervosas, depressivas, isso influencia diretamente na vida pessoal, no cotidiano, nas pessoas que você se relaciona. Quênia, porque você precisa estudar, vender uma profissão. Você vender Omni-Life é uma profissão, gente. Não entra na cabeça, ah, porque eu vendi Natura, Avon, Boticário, vendi até avião caindo, eu vou vender Omni-Life. Você tem que ter conhecimento do produto, é uma profissão. Então, vendas é uma profissão, mas o que eu estou vendendo também faz parte dessa profissão e eu preciso estudar isso, ok? Então, estude os produtos, estude o negócio, estude estratégias de venda, porque tudo isso vai te ajudar. Então, o Quênia é um produto que ele ajuda na concentração, o estar bem vai te dar prazer, bem-estar, te deixar mais tranquilo. O Magnus vai te dar a energia que você precisa trabalhar e o Omni Plus vai aumentar a sua imunidade, vai fortalecer o sistema imunológico. Você pode tirar o Omni Plus aqui e colocar um Omni-Semic, você pode tirar o Omni Plus e colocar um Aue, você pode tirar o Omni Plus e colocar um Uso, mas são os produtos mais importantes. Pra você que tá me escutando aqui hoje, tem que ter esse quarteto aqui. imunidade, disposição e energia. E por que Quênia estar bem? Porque as pessoas mais adoecem por causa daqui, ó, da cabeça. Se você não cuida da sua cabeça, o resto do corpo não funciona. Se você tá num dia muito estressado, até o seu corpo dói. Um dia que você tá muito estressado, muito nervoso, você pode ter uma crise de gastrite. O dia que você tá muito estressado, você pode ter diarreia. Não é? Dor de barriga? Já ouviu falar de pessoas que quando estão estressadas têm diarreia? Já ouviu falar de pessoas estressadas que têm gastrite nervosa? Por isso que a combinação desses produtos é tão importante pra você cuidar. E tome todos os dias. Então, Fernanda, entrei na Omni Life, faz uma lista de prioridade. O que é prioridade? De coisas que você precisa melhorar. Exemplo, humor. Vocês conhecem, gente? Pessoas que são mal-humoradas? Vocês conhecem pessoas mal-humoradas? E agora imagine o mal-humorado que quer vender Omni Life. Ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque a pessoa, ela compra o produto, antes dela comprar o café que emagrece, ela vai comprar o produto por você. Porque você chegou, você apresentou, você foi gentil, você foi educado. Isso tudo faz parte da venda. Não adianta o produto ser incrível e você não ser incrível. Você tem que ser incrível. Porque qualquer coisa que você pôr na sua mão, você vai tornar aquilo incrível. Entendeu? Então, o peso. Se você vai trabalhar com linha de emagrecimento, você tem que emagrecer. Ai, Fernanda, eu não tô conseguindo emagrecer. Meu bem, fecha a boca. Emagrecer também não é só tomar café três vezes ao dia. Você precisa fazer uma dieta. Quando a gente fala dieta, as pessoas já estremecem. Não é dieta, é uma reeducação alimentar. Tirar um pouco desse carboidrato. Trocar esse óleo de soja aí por um óleo de coco na cozinha. Entendeu? Diminuir a quantidade. Esses dias eu tô fazendo um curso e tem um módulo de nutrição. Pra variar no curso que eu tô fazendo, que não tem nada a ver, tem um módulo de nutrição. Mas por que tem um módulo de nutrição? Porque se a pessoa não cuida da sua alimentação, ela não cuida dela. E quem não cuida dela, não cuida de ninguém. E a nutricionista falou uma coisa que eu falei, gente, eu sei disso. Isso que eu vou falar aqui. Você sabe disso, mas você não pratica. Ela falou, muitos de vocês comem demais porque comem rápido. Demora em média 15 minutos. Tem um nervinho. Foi um nervo mesmo que ela falou. Que liga aqui o estômago até o cérebro, entendeu? E que ele demora a média de 15, 10 a 15 minutos pra mandar a mensagem pro teu cérebro que o seu corpo já está satisfeito. Que a sua barriguinha já está cheia. Ele demora a média de 15 minutos. Se você come muito rápido, sabe aquele povo que faz prato de pião e manda pra dentro de 10 minutos? Não dá tempo de mandar a mensagem pro cérebro pra dizer que você não está com fome mais. Aí acaba, o que que acontece? Que você come demais. E isso vai ser uma das coisas que eu mais vou falar pros meus clientes. Comer devagar. Não é, ah, é a mastigação importante. Mas o comer devagar é extremamente importante. E eu falei, gente, isso vale tudo pra gente na OmniLife. Quantas pessoas eu vejo na OmniLife que tem dificuldade de emagrecer, mas quando também senta pra comer, come um pratão dentro de 10 minutos. Ou às vezes até mais rápido que isso. Então, você comer devagar vai te ajudar. São pequenas atitudes que você vai fazendo. Colocar um tênis nesse pé. Fazer uma caminhada em volta da sua quadra. Se você não tem tempo durante o dia, acorde mais cedo. Mas mude a sua rotina. Você precisa emagrecer. Entendeu? Ah, eu preciso emagrecer não, porque eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou. Deixa eu te falar, a gordura em volta do seu coração, ela não quer saber o jeito que você é. Quando o infarto vier, ele vem. Entende? Você tá gostando, você tem que cuidar. Porque hoje em dia tem um programa de aceitação nas redes sociais. Aceite-se como você é. Não tô falando de forma de corpo. Se tem cintura fina, se tem perna grossa. Não tô falando disso. Eu tô falando de você ter o seu corpo saudável. E gordura não combina com saúde. Gordura em excesso não combina com saúde. É impossível um coração gordo ser saudável. Um filho do cheio de gordura ser saudável. Um intestino cheio de gordura ser saudável. Entendeu? Não combina. Ok? Então, cuide da sua saúde do emagrecimento. Imunidade. Imunidade, pra mim, tinha que ser o primeiro ponto aqui. Porque, primeiramente, se você não tem um sistema imunológico, atravessando dois anos de pandemia, se não tá bom, a hora essa gripe vai te pegar e vai te jogar no chão, vai te arregaçar. Sistema ósseo. Ah, eu manco. Ah, eu tenho artrite. Ah, eu tenho artrose. Cuide do seu sistema ósseo. Da sua cabeça, da sua concentração, do estresse. Se você tem queda de cabelo, cuida disso. Se tem problema de pele, já adquire o kit da Cetú. Pega um FEM com Onicemix. Faz um tratamento da sua pele. Faz uma foto de antes e depois. E mostre pras pessoas a diferença na sua pele. Eu juro pra vocês. Ninguém vai comprar produto de pele se você não cuidar da sua pele. Imagina a pessoa batendo o olho em você, vendo você entupido de melasma e vendo que você não tá melhorando. Porque, com certeza, você não tá tomando um FEM com Onicemix e fazendo tratamento de manhã e tarde e de noite com a linha da Cetú. De manhã e tarde e noite, não. É pra manhã e de manhã e à noite, é importante. Então, esses cuidados, gente, fazem muita diferença dentro do nosso trabalho. Primeiro, cuidar de você. Sabe o Magnus? Quem é novo cadastrado aqui? Tem alguém... Ai, eu botei o YouTube aqui do lado. Não tô vendo nem se tem alguma pergunta. Peraí, gente. Deixa eu pegar o YouTube aqui. Peguei o YouTube de volta. Tem algum novo cadastrado aqui que vai receber o Magnus? Ou que tá recebendo o Magnus? Sabe esse Magnus que vem no seu kit? Ele não é pra você tomar uma vez ao dia. O Magnus que vem no kit, toda vez que você cadastrar alguém, ensine essa pessoa a tomar esse Magnus, no mínimo, três vezes ao dia. No mínimo. O ideal é quatro. Pra quê? Pra ela sentir, já desintoxicar, já ter mais energia. Olha, a Sirlene falou. Eu sou nova. Então, Sirlene, pega esse Magnus, toma de manhã e tarde e noite. Ou você faz dose dobrada, Regiane. Pega lá duas doses de Magnus pela manhã, que eu amo tomar Magnus de manhã. Já preparo. Escovei meu Magnus e tomo de manhã, já na hora que acorda. Porque vocês vão ver o que é a diferença. Olha, ano... Teve uns três, quatro anos atrás. Teve uma professora aqui em Belo Horizonte que cadastrou. E ela tomou uma caixa de Magnus em cinco dias. A mulher tava precisando de energia, né? Cinco dias ela acabou com a caixa de Magnus. Sabe o que aconteceu? Ela emagreceu seis quilos. Seis. Com uma caixa de Magnus. Adivinha só? Primeiro mês da mulher, todo mundo na escola perguntando o que ela tinha feito. E ela andando com essa garrafa com Magnus pra cima e pra baixo, vendeu quatro mil pontos de Magnus. Por isso que a quantidade não é o tempo. O produto não tem que durar 30 dias. Ele tem que resolver o problema em menos tempo. Para com essa cultura que a gente tem de quanto tempo dura o produto? Não é compra do mês, não, gente. Se a pessoa tá com dor e em dez dias o produto acabar, mas em dez dias a dor dela aliviar, ótimo. Ou ela quer esperar 30 dias pra dor melhorar? Você quer esperar 30 dias pra ter energia? Não. Não tem isso. Por isso é importante que o Magnus, que vem na caixa do kit, vocês usarem primeiro o contato que vocês estão tendo com o produto, vocês tomarem dosagem maior. E por que que eu falo isso também? Quando eu era recém-cadastrada na Unilife, gente, quando eu saí da Vale, que eu vim fazer a Unilife 100%, eu tive uma empresária que ela me chamou, a gente marcou uma reunião presidencial na casa de uma pastora. E eu fui. Isso em 2013. Quando eu cheguei na casa dessa pastora, eu preparei um sachê do Magnus. Na época não era nem sachê. O Magnus vinha em embalagem do Ipec, era uma colher. Eu peguei uma colher do Magnus, coloquei na água, preparei e dei pra ela tomar. Gente, sabe o que que aconteceu? Aí eu fui no banheiro. Falei, ah, você tem um banheiro aqui pra eu ir? Claro, tenho. Aí, enquanto eu fui no banheiro, deixei elas lá conversando. Quando eu voltei do banheiro, a moça que estava comigo falou, Fernanda do céu, aconteceu alguma coisa com a pastora? Vai escutando. Eu não quero que vocês passem por esse tipo de coisa. Por isso que a gente ensina no treinamento como vocês devem tomar produto quando vocês têm contato com o produto pela primeira vez. Ela pegou e dormiu, gente. Ela foi dando uma moleza. E ela pegou no sofá e apagou. Isso, sei lá, eu gastei cinco minutos no banheiro, nem isso. Mas o que que acontece quando você tá com o sistema imunológico baixo, quando você tem desnutrição, porque você não tem como saber se você é desnutrido, a não ser que você faça exames e você sabe, mas todo mundo que não faz suplementação tem um pouco de desnutrição. Entende? Ela tinha um pouco de obesidade, ela era gordinha, ela era sobrepeso. E ela tava saindo de uma gripe muito forte, muito forte na época. E eu dei um sachê do Magnus. Não foi o suficiente, em vez de levantar ela, deu uma moleza nela. Por isso que eu nunca mais dei pra ser humano nenhum um sachê. A não ser que essa aqui, vamos pôr, eu vou preparar ali um Fem com um Magnus, um P mais Meio, que aí eu ponho um. Mas geralmente quando a pessoa vai ter contato, é dois Magnus na dose. Sabe o que que eu fiz na hora? Eu preparei mais um copo pra ela, eu fiz com três colheres, fiz mais forte, né? Porque eu quero em colher. E eu dei pra ela tomar. Na hora, gente, ela foi voltando, ela foi melhorando. Ela foi, nossa, mas me deu uma moleza. Eu falei, olha, é normal. Ela foi me contando que ela tava muito gripada e tudo. E aí eu fiz a apresentação, mas como ela ficou meio receiosa, na hora ela não comprou, ela não cadastrou e eu fui embora. Quando foi no outro dia de manhã, a minha empresária me ligou, falou, Fernanda, a pastora ligou falando que lavou roupa até três horas da manhã. Olha isso, gente. Lavou roupa até três horas da manhã, me pedindo duas caixas desse Magnus, perguntando como que é esse produto que ela nunca teve tão bem como ela tava. Entendeu, gente? Por isso que vai ter contato com o produto a primeira vez, não toma uma dose, não dá uma dose, dá a dose dobrada, que vocês vão ter uma resposta muito melhor com esse cliente e com esse futuro empresário. Ok? Então, você que é novo cadastrado, prepara aí duas doses, três doses, toma. Ah, não quer tomar três vezes ao dia? Já acorda de manhã, faz as duas, três doses no copo, manda pra dentro e você vai ter um dia muito melhor do que se você ficar tomando picadinho. Tá bom? Prevenção ou tratamento, gente? Os nossos produtos são pra o quê? Prevenção ou é tratamento? Quem sabe me dizer? É as duas coisas. Depende do cliente. Se é um cliente hoje que ele tá... Vamos, um exemplo. Ele já é um paciente ocológico. Ele já descobriu que tem um câncer. Os produtos vão auxiliar no tratamento? Sim. Agora, uma vez ao dia, vai fazer diferença? Não. Entendeu? Ele precisa de doses maiores, porque ele já tem uma célula cancerílica, ele já tem um tumor ali dentro, ele já é um paciente disso, ele já faz tratamento pra isso, então, uma vez ao dia não faz cosquinha. Entendeu? Então, o tratamento é três e acima. Agora, prevenção. Fernanda, olha, nunca... Na minha família eu nunca tive caso de câncer, eu não tenho, eu quero tomar uso na prevenção. Posso tomar uma vez ao dia? Pode. Deve tomar uma vez ao dia. Se quiser tomar mais, não tem problema. Mas se tomar uma vez ao dia, você já está fazendo prevenção. Eu sempre dou um exemplo, imagina um acidente de carro, o SAMU chega. Você acha que o SAMU vai chegar devagar ou rápido? Como que as ambulâncias, como que elas andam na rua quando elas estão indo buscar um paciente, ou elas estão com um paciente dentro do carro? Elas estão atendendo uma emergência. É rápido. Ela vai com rapidez. Assim é o seu corpo. Quando você vai começar a ter contato com a nutrição, você precisa de doses maiores. São doses maiores para poder equilibrar aquela desnutrição que você tem ali dentro. Então, no começo, gente, toda vez que você for vender produto, prevenção, uma, duas vezes, tratamento acima de três. Esses dias eu fui atender uma cliente minha de FEM. Eu adoro esses clientes que me compram dois produtos, mas me compram todo mês. Eu prefiro muito mais o cliente que me compra dois produtos, me compra todo mês, do que aquele cliente que compra seis, sete, passa oito meses, um ano para comprar de novo. Porque esse que compra seis, sete, não tem disciplina para tomar seis, sete. Vai uma dica aqui, viu? Se uma pessoa vai comprar produto e ela vai pela empolgação e compra um monte, mas ela não tem disciplina, ela não volta a te comprar de novo no mês que vem. É melhor você vender dois, três, isso caber dentro da rotina dela. Você colocar de uma forma que ela consegue usar dois, três, porque no outro mês vai mais dois, três, no outro mais dois, três, no outro mais dois, três, ela sempre vai estar te comprando. Tem cliente que compra muito, mas compra uma vez. Tem cliente que compra dois, mas compra todo mês. Entendeu? Então, isso que eu estou falando para vocês da prevenção, uma, duas vezes, aí eu fui lá atender ela e ela me comprou um FEM no mês passado. Quando foi esse mês, ela falou, Fernanda, meu produto está acabando, e eu fui lá, vendi mais um FEM. Só que nessa venda de mais um FEM, eu levei Magnus. Aí ela já falou que o quê? Que ela quer experimentar agora a caixa de Magnus. Ela vai entrar com a caixa de Magnus. Ela tomou o Magnus, sentiu energia, agora vai comprar o quê? O Magnus. Vai aos poucos, uma, duas vezes, a prevenção, ela não tem uma doença hormonal. Ela não tem nada de problema. Ela toma, porque daqui a uns dias ela quer engravidar e ela já quer preparar o organismo dela para isso. Então, é muito importante vocês terem essa noção. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos supor, está aqui a Marilda. Ah, Fernanda, estou atendendo uma pessoa que tem uma úlcera varicosa na perna. Vocês sabem o que é a úlcera varicosa, gente? Aqueles ferimentos nos pés, nas pernas, tipo elizipela, que é aquela coisa enorme. Estou atendendo uma pessoa, ela só pode tomar o Power Make e ela não tem condições de comprar três caixas para tomar três vezes ao dia. Vai vendo. Eu prefiro essa pessoa tomando um Power Make e em seis, mas eu falo para ela, ó, você vai tomar um, dois por dia, mas você vai demorar mais tempo para ver resultado do que se você tomasse quatro, cinco vezes ao dia. Explica as coisas para o cliente. Porque você fala que vai resolver e ele acredita que com uma caixa do produto os problemas dele resolveram tomando uma vez ao dia. mas eu prefiro ele tomando uma, duas vezes e ele consciente de que vai demorar um pouco mais, ó, mas mês que vem você tem que comprar de novo, no outro mês você tem que comprar de novo, você tem que continuar comprando até fechar. Entende? Se ele pode tomar cinco vezes, quatro, ótimo, mas se ele não pode, é melhor tomar uma do que nenhuma. Entenderam, gente? É melhor tomar um sachê de qualquer produto nosso do que não tomar nenhum. É melhor ter algum tipo de nutrição dentro do corpo do que não ter nutrição nenhuma. Então, esse é o tipo de relacionamento que vocês têm que gerar com o cliente de vocês. Então, tanto pode ser usado para prevenção quanto pode ser usado para tratamento. A diferença é quantidade. Mas se a pessoa não tem dinheiro para fazer três, quatro, cinco vezes ao dia, não tem problema, faz uma vez ao dia. Porém, ela vai demorar um pouco mais de tempo para ter aquele resultado que ela teria com dosagens maiores iniciais. Ok? Está claro isso para vocês? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar o bate-papo aqui e me perguntar, tá bom? O pessoal do Zoom está vivo? Do YouTube também? Então, olha só, alguns métodos que vocês podem usar para tratamento de emagrecimento. Balança e fita métrica. Quanto custa uma fita métrica, gente? Quem é a mulher aí que sabe os preços da fita? Acho que é o quê? Uns três. Na minha época, antigamente, quando eu comprava, eu dizia, o quê? Uns 50? Era dois reais? Hoje deve estar o quê? Quatro, cinco reais uma fita métrica? Por que eu acho importante todo cliente de emagrecimento que você for atender presencialmente ou os clientes que vocês forem atender de outros estados, de outras cidades, peça para essa pessoa tirar as medidas dela? Tem vídeo no YouTube, queridos, ensinando como que tira as medidas. Na coxa, é na maior circunferência, no ponto mais cheinho, na cintura, é no ponto mais magrinho aqui, no busto, é no meio, no braço. Geralmente, dá um palmo aqui, vai nesse meio aqui, nessa parte mais cheinha. Sabe o que acontece? Uma vez eu vendi um café para uma senhora e ela tinha, quantos anos? 52 anos? Só que ela é esposa de médico, a mulher malhava, super se cuidava. E ela tomou o café e ela disse para mim que ganhou peso. Ô, gente, quando ela falou para mim que ganhou peso tomando esse café, ah, eu queria a morte. Eu virei para ela e falou assim, mas é impossível você ganhar peso tomando café. O café é um produto que ajuda na queima de gordura. Não existe essa possibilidade de você engordar tomando café. E não tem caloria para isso. A caloria do café chega a quase zero, gente. Aí sabe o que aconteceu? Eu descobri, depois, isso eu estava bem no meu início da OmniLife, bem no comecinho, no começão da OmniLife, que o cromo, cromo que tem no café, potencializa o ganho da massa magra. Ou seja, uma pessoa que malha, escuta aqui, mulheres, uma pessoa que malha e que toma café, ela está perdendo gordura, mas ela está ganhando massa. E massa pesa. Porém, você reduz medidas. Então, não adianta vocês usarem apenas balança. Subir na balança, estou com 65. Subir na balança, estou com 66, ganho um quilo tomando café. Se essa pessoa malhar, ela ganhou um quilo de massa magra, não foi um quilo de gordura. Mas a circunferência dela diminuiu. Então, se você não tem dinheiro para balança, você não pode abrir mão da fita métrica, que custa quatro reais, cinco reais. Entenderam? Todo cliente de emagrecimento peça para tirar as medidas. Coxa, quadril, cintura e busto. Anote. Faça o comparativo. Eu tive uma cliente minha de café há um tempo que ela, com duas caixas de café, tomando duas, eram duas caixas? Não, três caixas de café que ela me comprou, porque eu gosto de vender de três em três. Ela tomando três vezes ao dia o café, ela, em um mês, perdeu dois quilos de gordura. Aparentemente, não parece pouco, mas dois quilos é muita coisa. Mas ela perdeu onze centímetros de abdômen. Onze. Se eu não tivesse tirado as medidas dela, ela ia dizer que dois quilos era pouco. Na hora que ela viu a quantidade que ela perdeu, gente, onze centímetros de abdômen é muita coisa. Na hora que ela viu isso, ela falou, meu Deus, Fernanda, ela ficou focada nas medidas. Outra dica que vocês podem fazer, pede para aquele cliente pegar aquela calça mais apertada, aquele vestido tubinho, aquela blusa que o botão fica abrindo, sabe? Pede para ele usar essa roupa como base, porque aí é como as medidas vão mudando muito mais do que a balança vai mudando. Principalmente para quem malha, para quem faz atividade física, principalmente. se você faz até uma caminhada e se interfere. Ok, gente? É material de trabalho que vocês precisam ter para poder ajudar. São dicas. Ah, Fernanda, atendi um cliente de São Paulo. Pede para ela tirar as medidas dela. Peça. É importante você ter esse controle. Ficha do cliente. Quem não tem a ficha do cliente aí? Escreve aí. Não tem a ficha do cliente. Tem uma ficha do cliente que é até um pouco melhor do que essa daqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, não é essa. Que eu gosto um pouco mais dela porque vem para a pessoa tirar as medidas com um dia, dois dias, cinco dias, com uma semana, com dez dias de uso. Mas essa ficha do cliente, faça, vai lá na papelaria, imprime dez fichas. Tem em casa uma impressora, imprime dez fichas. Eu imprimi uma, tira xerox das outras. Mas para você ter o controle do cliente de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Muitos de vocês não conseguem fazer venda para a mesma pessoa um mês depois, dois meses depois. Sabe por quê? Porque vocês não acompanham os clientes de vocês. Vocês têm a mania de não acompanhar. Mania. Vocês vendem, espera quinze, trinta dias quando o produto está acabando ou que você está na época de você fazer os seus pedidos para você fechar ativo, para você não perder o seu contrato, para você qualificar para a viagem que você começa a ligar para o cliente perguntando se ele está tomando aquele produto. Aí o cliente vira para você e fala, nossa, eu tive enjoo, parei de tomar, tem quinze dias. Aí você não faz a venda de novo porque você não acompanhou esse cliente. Isso aqui é o banco de dados. Eu tenho certeza que se você estivesse em ficha de cliente, você que já vendeu quatro mil pontos, cinco mil pontos, dez mil pontos, imagina a quantidade de clientes que você já atendeu, que se você fazer um remarketing, pegar essa pessoa, mandar mensagem, às vezes está lá três, quatro, cinco meses sem comprar, se você entrar em contato com essa pessoa, ela vai te comprar de novo. Faça isso. Gente, existe uma pasta que chama pasta sanfonada. Ela tem divisória de trinta dias. Trinta dias. Eu tenho essa pasta que eu mudei de apartamento agora e que muita coisa minha está encaixotada ainda porque a gente não está 100% instalado. Mas essa minha pasta, ela tem lugar para trinta dias. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vendi para o cliente hoje no dia quinze. Dia quinze, vendi. já coloca ali, comprou lá, três caixas de café, um FEM. Aí está lá o endereço, o que ele tem que se quer emagrecer, o peso dele, a altura dele, pega todas as informações dele. Vendi hoje, dia quinze. Aí a pasta vai do dia um ao dia trinta. Onde que você tem que colocar essa ficha do cliente? É no dia quinze? No dia que você vendeu? Não. Você tem que colocar ali no dia dezessete, no dia dezoito, ou então já no dia seguinte. Você vai lá e coloca. No dia seguinte, a ficha. Porque quando for no outro dia que você acordar, você vai no dia e vê quem são as pessoas que você tem que acompanhar aquele dia. Para as pessoas desorganizadas, com ficha, com cliente, com número em WhatsApp, é melhor você ter as anotações em papel. Você que não sabe nem fazer, quando muda de celular, levar a agenda junto, você tem que ter isso em papel. Entendeu? E aí você coloca lá o dia. Acompanhou o cliente no dia dezessete? Dá lá mais uns cinco dias para você também não ficar chato. Coloca um pouco mais para frente. Entre em contato com essa pessoa. Isso vai ajudar demais. Vocês podem tanto usar essa metodologia que é arcaica, mas funciona, como vocês podem usar o Google Forms. Mas isso é para quem já tem conhecimento com tecnologia, sabe entrar no Google Forms, sabe pegar lá as informações e tudo. Ok? Não precisa nem o seu cliente estar junto para preencher. Se é o meu cliente que está lá em São Paulo, eu mesmo aqui vou falando com ele no telefone e vou preenchendo a ficha dele. Isso é para controle seu, não é para controle dele. Entendeu? Então, vamos às dúvidas mais frequentes que vocês têm aqui sobre o produto. Posso tomar mais... Na verdade, não é posso tomar mais de três produtos, é posso misturar mais de três produtos. Eu vou até mudar isso aqui. Eu posso misturar mais de três produtos? Pode, gente. O ideal é até no máximo três, quatro produtos diferentes. Mais do que isso, às vezes é um exagero. Ah, é um exagero? É. Você pode pagar por esse exagero? Não. Então, não faça. Fernanda, você mistura muitos produtos? Gente, eu misturo sete, oito produtos numa garrafa. Olha, aqui tem a Quitua, aqui tem Pay Mais Make, aqui tem o Fem do México. Eita, gente, vai vir muita coisa bocena. Aqui tem o Fem Sachê do México. Aqui tem Ego Life, aqui tem Magnus e aqui tem Quênia. Eu posso bancar financeiramente isso? Posso. Você não pode? Não faça. Faz o que você dá conta. Eu dou conta de tomar dois produtos? Toma dois. Eu dou conta de tomar um? Toma um. Você tem que fazer aquilo que você dá conta, porque senão você se quebra. Você compra três mil pontos de produto, metade você tomou. E cadê o dinheiro? Entendeu? Ah, comi tudo. Claro, a prioridade é a sua saúde, mas a prioridade também é você ter controle financeiro. Ok? Então, você pode misturar três, quatro, cinco. Não vai fazer mal. Financeiramente, você dá conta? Faz. Se não dá conta, não faz. Posso misturar no leite? Não pode. Mas nem sempre o que não pode não é o que você faz. Tenho muitos clientes meus que já tomaram café comigo e não conseguiu tomar o café puro. Sabe o que eu faço, gente? Eu não consegui tomar o café puro. O que eu faço? Eu falo para misturar numa colher de leite integral. Se você disser que eu disse isso para vocês, eu digo que é mentira. Não falei isso para os povos. Estão inventando. Fernanda, mas e aí? Vai perder o efeito do café? Não vai. Não vai. Vai emagrecer. Vai absorver. Vai ter resultado bom. É importante a pessoa tomar. Olha como que você pode melhorar o sabor do café, por exemplo. Se é uma cliente que te comprou um café com fém, uma colherzinha pequena do fém. Pequena. Sabe aquelas colherzinhas? Não é nem de sopa, é de chá pequenininha. Você põe, ele quebra um pouco o gosto do café. Canela. Se você misturar com um pouco de canela em pó, também quebra aquele gosto forte do café. Isso é para quem não gosta de café, tá? Porque tem gente que fala que gosta de café, mas ele gosta daquela borra de café que ele faz na casa dele entupido de açúcar. Que mal tem cheiro de café, porque sabor não tem, só é açúcar. Tá tomando mais açúcar na vida do que qualquer outra coisa. Mas, aquele cliente que tem dificuldade, você tem que arrumar estratégia para ele tomar. Eu conheci um empresário, gente, mês passado, de uma cidade aqui perto, que ele virou para mim e falou que vendeu tratamento, produtos para uma mocinha de 12 anos, para o pai dela, que ela estava em tratamento de câncer. Aí, vendeu Uso, Omni Mix, vendeu outros produtos. Ó, no leite de coco, pode também, gente. Leite de coco é excelente. Óleo de coco também, colocar uma colher de óleo de coco no café. Colher pequena, né? Colher cheiona, não. Também ajuda muito no intestino, tá? Isso tudo ajuda. E ele, contando dessa menina, sabe o que acontece, gente? A menina não tomou o produto por causa do sabor. A menina faleceu agora recentemente. Gente, não existe isso. O pai que está ali, você tem que ensinar, você tem que ter poder de instrução. Você não pode ser só um vendedor, empurrou o produto com ela abaixo, não se preocupar se a pessoa vai tomar. O que essa pessoa tinha que tomar? Misturar com morango, bater com frutas, misturar com o suco de laranja, bater com outros produtos para dar sabor e facilitar essa criança usar esse produto. Criança tem dificuldade, usa sabor baunilha. Eu mesmo não gosto para eu tomar uso. sabe como que eu tomo uso gostando? Eu misturo com estar bem. Aí eu acho uma delícia, porque vem com a laranja, aí quebra aquele gosto da baunilha. Mas se for uso puro, nossa, gente, eu não consigo. Eu sempre tomo uso misturado alguma coisa. Então, misturar não faz mal. Agora, se você vai misturar com o suco entupido de açúcar, não vai funcionar. Não vai dar certo. Se você misturar com refrigerante, com qualquer outra porcaria, não. Tem que ser com coisas saudáveis, uma fruta, entendeu? Um leite pode ser desnatado, um óleo de coco, entendeu? Uma banana, um morango, um melão, um mamão. Tudo ajuda. Bate no liquidificador, vai facilitar tomar. Ok? Então, o ideal é que você não pegue aquele leite de vaca lá e misture o produto. Mas com o desnatado é melhor do que nada. Entende? Poderia fazer um tipo de picolé ou o produto perde o poder do nutriente? Não é ideal congelar para tomar depois. Para tratamento, não, tá? A não ser que seja vou fazer um picolé do produto aqui para me deliciar e tomar minha nutrição. Ok. Mas se toda vez a pessoa tomar como um picolé, não é ideal. O ideal é ela misturar e a água é o líquido para ter absorção ali para você tomar. E não demorar tanto tempo. Sabe isso aqui que eu fiz aqui? Isso aqui é errado. É porque como eu estou fazendo a apresentação, eu não consigo beber meu produto rápido. Eu já devia ter bebido. Isso aqui não é ideal. Você misturar e deixar a manhã inteira para tomar. Porque você vai ter oxidação de vitaminas e minerais. Então, o ideal é você tomar. Você preparou, você toma. Não ficar lá duas, três horas com o produto na garrafa. Ecilia, mesmo no caso de criança, tomar sempre que for um picolé não é ideal. Você fazer como um picolé, como um agrado para o seu filho, ok. Mas toda vez que ele precisar tomar o produto, sempre sem forma de picolé, não é bom. O melhor é você bater com uma fruta para ela poder tomar. Mas você ter o picolé na sua casa, eu acho excelente. Então, calor do nada esses dias, a pessoa vai lá e toma. Mas não como forma de tratamento. Ok, gente? Os produtos tiram o sono? Gente, depende. Se você tomar um Magnus à noite, três sachês dele, o que você espera é que ele tire seu sono. Vocês concordam? Você espera que ele faça isso? Se você tomar o café, café life, depois das 16 horas, se você tem problemas com insônia, tem muita sensibilidade, você pode perder o seu sono. Ok, gente? Pode acontecer de perder o sono, sim. Então, para aquele cliente que tem dificuldade de dormir, o ideal é que você passe o café para ele até no máximo às 16 horas. Depois das 16 horas, não mais. Entendeu? Uma cliente tomou café life e se queixou que ficou com o coração acelerado. Troquei pelo Fibre para não perder a cliente. Olha, Lúcia, você podia até ter diluído para ela. Em vez de tomar um sachê, ela tomasse uma quantidade menor. mas não tem nada na composição do café que acelere batimentos cardíacos. Nada. Porque ele não é um estimulante. E a cafeína que tem nele é menos do que um copo de Coca-Cola. Se ela toma Coca-Cola e não acelera o batimento cardíaco dela, a cafeína que tem no nosso café é muito menos que um copo de Coca-Cola. Entende? É porque, às vezes, a pessoa não tem o corpo ainda preparado e acostumado para tomar um produto que vai direto para a corrente sanguínea em 30 segundos. O que ela pode fazer? Tomar pela manhã e, tipo, toma meio sachê. A tarde vai lá e toma mais meio. Aí o corpo vai acostumando. Depois ela vai estar tomando 3, 4 sachês e não vai sentir nada. Entenderam, gente? Por isso que esses treinamentos, assim, não é um treinamento específico do café, mas eu estou dando dica para vocês de como vocês podem ajudar esses clientes. Entendeu? Então, não acelera o batimento cardíaco. Nós não temos nada que acelere o batimento cardíaco, porque se a gente tivesse, os nossos produtos, eles não seriam autorizados pela FDA, eles não seriam autorizados pela Anvisa, nós não teríamos certificação FSC 22.000. A certificação FSC 22.000, para quem não sabe, é a única certificação no mundo que garante a inocuidade. Inocuidade significa não ter nada que faça mal à saúde humana. Entende? mas, porém, contudo, entretanto, essa pessoa pode tomar e no início ela sentir alguma coisa ali desconfortável, porque o corpo não está habituado, não está acostumado. Depois que ele acostumar, o corpo não vai sentir mais isso. Vou dar um exemplo para vocês meu. Quando eu comecei a tomar quênia, não sei se alguém de vocês vai se identificar com isso, mas eu senti uma coisa aqui atrás na minha cabeça, gente. Sabe aqui no cangote, aqui, eu sentia um negócio estranho aqui. Toda vez que eu tomava quênia, eu sentia esse negócio estranho aqui na minha cabeça. Pelo menos estava mexendo na cabeça, quênia para a cabeça, eu sentia que o produto estava mexendo em alguma coisa. Eu parei de tomar o quênia? Não, eu continuei tomando. Com o tempo, isso passou. Mas o meu corpo não estava acostumado. Depois ele acostumou e passou. A gente não está acostumado, a receber tantas doses de vitaminas e minerais. Fernanda, a dosagem excessiva de vitaminas e minerais mata? Não mata, gente. Não existe isso. Com o tempo, senti, depois passou. Viu? Está vendo? A Ana Cléia é a mesma coisa. Eu também sentia isso aqui. Depois acabou. Não senti mais. Com o tempo, isso vai mudando e você vai melhorando. O seu corpo vai se nutrindo e ele vai identificando aquilo como algo que é bom para ele, porque realmente é bom para ele. Senão, você não estaria dando isso para o seu corpo. Entendeu? Então, os produtos não tiram sono, depende da forma de uso. Clientes que têm dificuldade com dormir, o ideal era tomar estar bem, mas você ainda não toma. Fala para essa pessoa tomar ou café ou Magnus até no máximo às 16 horas da tarde. Ok? Para não interferir no sono dele. E os nossos produtos, uma dica que eu vou dar para vocês, os nossos produtos vão para onde? Corrente sanguínea. Se a pessoa está sentindo a cabeça com alguma coisa, sentiu o coração um pouquinho mais forte, o que você vai falar para essa pessoa tomar logo em seguida? Bastante água. Você sabe qual é o maior problema dos nossos clientes? Eles não tomam água. Não tomam. Tem que tomar água. O produto pede água. O corpo pede água. Quem toma nutrição, ele vai tomar muito mais água do que uma pessoa que não toma nutrição. Porque o corpo tem necessidade. Olha um exemplo aqui. Quem já ouviu falar que tomou café e está com doce na boca? Quem já ouviu falar isso aqui? Café que tomou Magnus e está com doce na boca. Vocês já ouviram alguém falar isso? Que tomou café, Magnus ou qualquer um produto nosso e está com doce na boca? Olha aí, Ariusa. Já muito. Sabe o que significa isso, Ariusa? Que esse teu cliente não toma água. E se é você que você não está tomando água. Porque o corpo pede água. Isso é uma das formas do corpo estar te pedindo água. Você tem que tomar mais água. Isso aqui não substitui a água. A gente tem a mania de tomar produto e não tomar água. Ai, tomei uma garrafa de produto hoje de manhã. Ai, então eu já tomei líquido. Não é líquido, é água. Água pura, pura, cristalina. Entendeu? Porque o teu cliente que reclama de boca seca, já teve algum cliente de vocês reclamando que toma o café e fica com boca seca? Eu tive uma cliente que falava, ai, eu não gosto de tomar esse café porque toda vez que eu tomo me dá boca seca. Eu falei, mas é porque no dia você só está tomando café, você precisa tomar água. Boca seca é água. Sabe aquela... Ó, vocês que estão me escutando aqui agora. Sabe você que tem um cocô duro? Sabe o que é cocô duro? Parece um pau. Toda vez que você vai no banheiro, falta ter uma hemorróida? Sabe o que é isso? Falta de água. O corpo é tão inteligente que quando você não toma água, ele tira água lá do seu cocô. Vocês acreditam nisso? Ele precisa de água. Você não está dando água, a água vai ter que sair de algum lugar. E de onde que sai? De onde tem líquido, que é dos alimentos. Se você não está dando água pura, ele vai tirar água do seu cocô. Por isso que o seu cocô é ressecado. Por isso que a boca é seca. Por isso que sente doce na boca. A única forma, meus queridos, de você tomar água e fazer seu cliente tomar água é você deixar uma garrafa de água perto de você. Dor de cabeça. Muitas vezes está ligado à desidratação. Entendeu? Xixi escuro, desidratação. Cocô seco, desidratação. Então, quando o seu cliente tomar o produto, for tomar nutrição, você tem que ensinar ele a beber água. Falando nisso, deixa eu tomar mais um gole aqui do meu produto se eu não tomo. Ok? Em quanto tempo eu vejo resultado? Gente, depende. O Magno, você tomar dois sachês, você vê resultado em cinco minutos. um café para emagrecer e a gordura não vai evaporar em cinco minutos. Você vai precisar o quê, gente? Fazer um tratamento. Então, o que você pode falar para o seu cliente? Olha, os nutricionistas da nossa empresa indicam um tratamento de pelo menos 90 dias. Mas, antes disso, você já vai começar a ver um resultado com 30 dias. Um exemplo. Porque se esse cliente tiver um resultado em menos tempo, você vai superar a expectativa dele. É por isso que a gente ensina vocês a fazerem vendas de sachês fracionados. Ontem mesmo, eu falava com duas empresárias novas que uma me falou, Fernanda, as pessoas estão reclamando muito do preço do produto. Gente, eu concordo, eu gostaria que o produto fosse de graça, o que custasse 50 reais, mas não é, não existe. Se a gasolina, o litro está 7 reais para fazer o carro andar, imagina a nutrição para fazer seu corpo andar. O que que eu falo? Vende sachês fracionados, vende sachês para 5 dias, para 10 dias, para 8 dias, vende dois sachês de Magnus para uma dose, só não venda um sachê de Magnus, pelo amor de Deus, um sachê não. No mínimo, dois, para a pessoa tomar de uma vez, mas um não, tá bom? Mas vende fracionado. O Magnus tem resultado na hora, agora ela vai tomar um sachê de Teatino e na hora vai ter resultado. Qual o resultado que ela pode ter na hora com o sachê do Teatino? Inibição de apetite, ausência de vontade de querer comer doces, carboidratos. Qual o resultado que ela pode ter com o sachê do café? Ir no banheiro, por exemplo, fazer o dois, não ter apetite. A primeira vez que eu tomei o café, eu estava indo com a minha mãe almoçar no restaurante e a gente ia para a praia. Eu cheguei nesse restaurante, eu não consegui comer, eu não tinha fome. Aí minha mãe falou, come, porque essa praia que nós vamos é deserto, não vai ter comida, vocês vão ficar com fome. Aí eu falei, ah, mãe, eu não estou com fome, não vou comer. Gente, eu só sei que eu botei, sei lá, cinco reais de comida no prato, eu não consegui comer. Quando foi de tarde, a gente nessa praia, minha filha, me deu uma fome, uma fome. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo sem comer. O café, quando você toma ele antes das refeições, pelo menos 30 minutos antes, ele tira muito a vontade de comer. tira mesmo. Pode misturar café com teatino? Pode. Gente, tudo é paladar. Eu acho que fica horrível, mas se a pessoa gosta, eu tinha uma empresária minha que batia café com teatino no liquidificador com gelo. Ela tomava, dizia que era a melhor coisa da vida, ainda colocava Magnus, ela tomava café com Magnus. Eu não consigo tomar, tem gente que toma e ama. Tudo é o paladar, por isso que vocês têm que fazer uns experimentos aí e ver se funciona. Ok? Crianças podem tomar? Podem, gente. Não pode não, deve. Desde recém-nascido, você pode pôr na chuquinha e dar pro seu filho. Vocês estão vendo aí essas crianças tudo sendo vacinadas agora. Cara, vocês precisam fortalecer o sistema imunológico, você que tem filho em casa. Eu conheço empresários da OmniLife que o pai toma produto, mas os filhos não tomam. Como que você põe algo que é excelente pra dentro do seu corpo e a pessoa que você mais ama na vida, você não dá produto? Eu não entendo isso não, que pai é esse? Então, vou te dizer aqui uma coisa. Primeiro seria meus filhos, depois eu. Você que está aqui hoje me assistindo, começa aos poucos implementando. Ah, mas meu filho não gosta. mistura, mistura no suco, bate com fruta, sabe? Vai ajudando ali a incrementar isso na rotina de vocês. Mas a sua família, ela tem que inspirar a saúde assim como você. Adianta você estar extremamente saudável, toda semana estar no posto de saúde porque o filho vive doente. E aí os vizinhos, os amigos falam, ah, mas ela vende esses produtos, mas nem a família dela está boa, nem a família dela está boa, por que eu vou comprar? Entendeu? Essa é a verdade. as pessoas, elas não falam pra você, mas elas falam de você. Aí, gostaram dessa frase? As pessoas não falam pra você, mas elas falam de você. E é isso mesmo. Entendeu, gente? Então, crianças podem tomar assim, não tem nenhum efeito colateral, nenhum problema, nada. Muito pelo contrário, você está dando pro seu filho o que biscoito passar tempo, suco de caixinha, bisnaguinha, presunto, queijo, não dá. Você está dando pro seu filho, coisas pra melhorar. Tem pai que vive colocando o filho na aula de reforço, mas não tem coragem de comprar um quênia pro filho tomar. Aí, a alimentação é pobre em vitaminas e minerais, a criança não tem de onde tirar a nutrição pra o sistema nervoso dela funcionar, e esse pai fica achando que o filho tem déficit de atenção, tem vários outros problemas. Na verdade, esse teu filho tem problema de nutrição no cérebro, e você não está vendo isso. Você está preocupado em vender café pra emagrecer a barriga dos outros e está esquecendo da pessoa mais importante que é o teu filho ter uma nutrição adequada pra se tornar uma pessoa melhor, com aprendizado e tudo. Ok? Toma bem no meio da cara, né? Então, crianças podem tomar. Idosos podem tomar? Gente, pelo amor de Deus, o idoso, então, é que tem que tomar. O idoso, o que ele tem na casa dele é uma farmácia. Então, o idoso precisa tomar nutrição, né? Os meus avós tomaram nutrição muitos anos, viveram muitos anos. Meu avô faleceu ano passado, em janeiro do ano passado. Vai fazer agora um ano que meu avô faleceu no dia 31. E minha avó, agora dia 16, fez dois anos do falecimento dela. Mas eles tomaram nutrição e viveram muitos anos. Meu avô morreu com 96. 96 anos? 96. Minha avó com 90 anos, gente. Viveu muito tempo e meu avô teve qualidade de vida até o último mês de vida dele. Entendeu? Então, e tomou muita nutrição. Quando a gente conheceu o OmniLife, conheceu, na época, minha mãe entrou na OmniLife pelo resultado do meu avô. Meu avô com 87 anos teve um câncer na próstata. Entende? E esse câncer, gente, a única coisa, o tratamento que ele fez foi umas injeções, que ele acho que tomou uma ou duas no umbigo, que eram caríssimas, e tratou com o OmniLife, porque o médico disse que não tinha muito o que fazer. O meu avô viveu ainda mais 10 anos depois disso. Olha isso. Na verdade, viveu 10 anos depois disso. e sem o uso de remédio, só com o uso da nutrição. A gente ainda conseguiu ter ele por mais 10 anos junto com a gente, graças a esses produtos. O meu avô, com três meses depois, o câncer dele desapareceu e ele não tinha mais nada. Ok? Então, eu falo pra vocês, idosos devem tomar. Enquanto, idosos devem tomar. Qual o risco de sobrecarga renal? Oh, meu Deus. O excesso sai na urina. Que qual é o xixi seu? Você que toma nutrição. Qual que é a cor do seu xixi? Quem toma muito Magnus? Muito aqui tua. Xixi é amarelo, né? Agora, você que toma muita Coca-Cola. Qual é o teu xixi? É preto? Não. E onde é que tá o preto da Coca-Cola? Tá ficando tudo dentro do teu corpo. Entende? Não existe aqui sobrecarga renal, hipervitaminose, efeito colateral. Nenhum. Nenhum. Vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tenho um tio que ele foi presidente da Coca-Cola. Tá? E na casa dele, ele morava numa mansão, assim, sabe? E a casa dele tinha um quarto, que era uma dispensa, que nesse quarto tinha engradados de refrigerante. De todos os tipos da marca Coca-Cola. Fanta uva, Fanta laranja, Sprite, Coca-Cola, sucos capo, tudo que vocês imaginarem. de garrafa de... Sabe aquelas garrafas de Coca-Cola de um litro de vidro? Aquelas garrafas, a Coca-KS, Coca-en-lata, de tudo que era jeito. Esse meu tio, gente, ele faz hemodiálise, e ele, esses tempos, em dezembro agora, ele tava morre, não morre, foi internado, ficou um tempão, teve uma infecção que desceu pro osso dele, que pegou na hemodiálise, no hospital, e essa infecção entrou e desceu, e se alojou na bacia dele, ele quase morreu. Todos os filhos dele, os meus primos, têm problemas renais, todos os três filhos têm problemas renais, mas eles tomaram refrigerante a vida inteira. Inteira. Você conhece algum empresário da OmniLife que tem 10, 20 anos e tá na hemodiálise por causa de uso de nutrição? Você conhece? Me fala. Não conhece, porque não existe. Entende? E eu te falo, esses meus tios, esses meus primos, esse meu tio tá tomando nutrição hoje, com muita insistência da minha mãe e da esposa dele, que é a irmã da minha mãe. A minha tia toma nutrição. Então, assim, a Nora hoje toma, teve deles que pegaram Covid, com Covid tomaram a nutrição, mas eles têm problema renal pelo uso excessivo de refrigerante a vida toda. E meu tio foi presidente da Coca-Cola muitos anos. Minha família toda da minha mãe trabalhou na Coca-Cola. Toda, toda. Todo mundo trabalhou. Então, não existe sobrecarga renal. O que dá sobrecarga renal é esse refrigerante, que eu tenho certeza que de todos os empresários que estão me assistindo aqui agora, no Zoom nós estamos aqui em 39 pessoas, no YouTube é quase 90 pessoas. Eu tenho certeza que tem algum de vocês que hoje tá com refrigerante aí na geladeira. Me fala aí, quem que é tu aqui na fila do pão? Quem é tu que tá com refrigerante na geladeira aí? É esse refrigerante que tu tem que te preocupar. Não é se você tomar dois, três sachês de Magnus se vai te dar sobrecarga, não. É essa Coca-Cola aí que teus filhos compram, que teus filhos continuam tomando. É isso aí que é veneno. Que o ácido fica todo no osso. Que pra cada um copo de refrigerante você tem que tomar sete. Não. Com um copo de refrigerante são 32 copos de água pra poder eliminar a toxina daquele refrigerante. A acidez que deixa dentro do teu organismo. E o organismo ácido ele é extremamente propício a desenvolver doenças, a mutação de células, a várias outras coisas. O ambiente ácido ele favorece muito pra isso. Entende? Aqui na minha casa, gente, eu não gosto de refrigerante. Quando entra refrigerante aqui é porque eu vou fazer um social e aí tem alguns amigos que vêm e eu falo, trago que beber porque na minha casa só tem nutrição. Aí eles trazem a bebida deles e às vezes vem um refrigerante no meio. Mas se eu compro, não. Esses dias eu fui no supermercado fazer compra pro ano novo eu fiquei impressionada com o preço da Coca-Cola. Acho que era 14 reais uma garrafa de Coca, 12 reais. É muito caro uma garrafa de Coca-Cola. Você sabe por quê? Você paga 12 reais em dois litros de veneno pra você jogar pra dentro do teu corpo e tu paga feliz. Aí quando paga 10 reais de um sachê de um produto pra equilibrar o pH e eliminar doenças do teu corpo tu acha caro. Na verdade é a falta de cuidado com o seu corpo que você não tem. Não tem cuidado com esse corpo. Aí tudo que é saudável acha caro. Tudo que é pra te matar acha feliz. Vai ali e pula de um prédio logo então já que é pra se matar aos poucos. Então vamos lá, gente. Então não tem risco de sobrecarga renal. Muito pelo contrário. Os produtos fazem ajudar. Vamos lá em algumas indicações de produtos aqui. Pra vícios de droga, álcool e cigarro. Gente, essa indicação não é só pra vícios de droga, álcool e cigarro, tá? Não é só pra isso. Olha só. Magnus Canistar Bem pra quem tem hiperativismo, pra quem tem dificuldade em concentração, raciocínio, porque o Magnus também ajuda Estar Bem e Kenia, ajuda nisso. Pra quem tem síndrome do pânico, síndrome do pânico, Alzheimer. Teve alguém que perguntou qual é a indicação pra Alzheimer? Magnus, Kenia, Estar Bem, P mais Maker. Esses produtos são extremamente indicados pro Alzheimer. São produtos maravilhosos. Pra Parkinson também, Magnus, Kenia, Estar Bem, P mais Maker também. São produtos indicados pra Parkinson. Mas pra quem tem casos na família de pessoas que querem parar de beber, de fumar, ou usuários de drogas, esses três produtos são perfeitos. Eu conheço pessoas que fumaram 40 anos e hoje não fuma mais. O Lex tem um empresário aqui, a Úrsula, que fumava com o uso dos produtos e parou de fumar. Eu tive uma gerente do Banco do Brasil aqui e fumou quase 40 anos. Com o Magnus, que é Estar Bem, hoje tem nojo de cigarro, não fuma há muito tempo. Entende? Então, não só pra isso, mas pra depressão. Esse é o trio mais completo. Fernanda, ó, eu tô tomando aqui, ó, Magnus, Kenia, não tá o Estar Bem. Eu gosto de tomar o Estar Bem mais no final do dia. Mas você pode tomar durante o dia? Pode. Principalmente se você é muito estressado, porque tu fica estressado e acordado, né? Dormindo. Então, toma durante o dia pra dar paz pra quem vive em volta. Né? Então, essa é a combinação desses três produtos aqui. Pra unha, pele e cabelo, esqueci da caixa de Onesemix aqui. Não é só o FEM. Mas o FEM com Onesemix, gente, ele é incrível pra unha, pele e cabelo, tá? Gente, meninas e meninos, porque melasma não é problema só de mulheres, né? Todo ser humano hoje, homem, mulher, todos nós temos problemas com melasma. Olha, eu tô aqui com uma luz de LED aqui na frente. Tu já pensou em usar essa luz de LED todos os dias? Por vários anos vai queimar a minha pele. Por isso que eu passo protetor antes de sentar aqui pra fazer uma apresentação. Mas essa questão do FEM com Onesemix, gente, pra pele, pra cabelo, pra unha, pra os homens, você coloca um homo com um Onesemix. Entende? Se você associar com o kit CETU de cuidado facial, você vai prevenir, você vai melhorar, você vai cuidar. Olha só o que eu vou dizer pra vocês. Eu fui numa amiga minha que ela faz tratamento de pele, ela é dentista e ela faz... Ah, ela tem um consultório maravilhoso lá em São Paulo. E eu tenho muito problema com olheira. É genético a minha olheira, entendeu? Pra vocês terem noção, a minha sobrinha Manuela tem seis anos e ela tem olheira. entendeu? E aí ela falou assim, Fê, eu fiz preenchimento de olheira com ácido hialurônico, eu sempre faço. E aí ela falou assim, Fê, vamos fazer um tratamento aqui com os meus produtos porque vai ajudar na sua olheira também. Ela falou, ah, eu tô cansada porque eu já fiz tratamento de tudo, nunca deu jeito. Eu peguei e falei pra ela, não, deixa pra ela, não, vamos fazer... Ela falou, fica barato, R$ 540, gente, o kit que eu comprei dela. Mais caro do que o meu da OmniLife, aí veio uma espuma. Vocês acreditam que a espuma dela, ela disse que era melhor do que a minha. Quando eu peguei a espuma dela, a espuma dela tem aloe vera. E o que que tem na nossa espuma? A aloe vera. Eu paguei mais caro na espuma dos outros, sendo que eu tenho uma porrada de espuma aqui em casa. Por isso que vocês têm que conhecer os produtos que vocês trabalham. Porque se isso acontece comigo, imagine com os outros, entendeu? Então, na hora que eu peguei a espuma dela, eu falei, não, não tô acreditando, não. A minha espuma é melhor do que a dela, a minha espuma tem mais coisas de limpeza do que a dela e eu paguei mais caro. Mas ela me vendeu tão bem aquilo que eu fui lá e comprei. Por isso que eu falo, não adianta às vezes você ter tanto conhecimento do produto, mas você não se vender. E como ela é tão linda e maravilhosa, eu olho pra ela e falo, eu quero comprar tudo que essa mulher vende, que essa mulher é bonita demais. Se eu ficar pelo menos 10% do que ela é, tá bom. Entendeu? É isso, gente. Mas cuidem da pele. Fem com anicemic. Olha, anota isso aí nesse caderno de vocês. Tratamento de melasma, tratamento de rosácea, tratamento de pele. Pras mulheres, fem com anicemic e a linha facial. Pra os homens, homo com anicemic e a linha facial. Tira a foto do antes e depois pra vocês verem como essa pele vai melhorar, como vocês vão ter resultados maravilhosos com isso. Ok? Olha aqui, Fiber. Quem nunca tomou o Fiber desse jeito? Escreve aqui pra mim. Fernanda, nunca tomei. Vai tomar. Fiber, gente, é um produto excelente que ajuda, inclusive, a eliminar boa parte da gordura dos alimentos que a gente ingere. É um dos principais produtos com foco também no emagrecimento, que ele ajuda no emagrecimento. Ele é muito indicado também pra diabéticos. Vocês sabiam que cada sachê do Fiber tem 7 gramas de fibra? Gente, a gente, no nosso dia a dia, a gente não ingere isso tudo de fibra. E é extremamente importante a fibra pro diabético, a fibra pro emagrecimento, a fibra pro intestino. Entendeu? Então, se você tem muito problema de prisão de ventre, você pode usar o Fiber em jejum, em 400 ml, morno, não é quente, pelando, não é fervendo. É morno. Fiber Plus em jejum, em 400 ml, morno pela manhã. Isso ajuda a fazer limpeza intestinal. Faz isso aí uns 10, 15 dias seguidos, você vai ver como que vai limpar o seu intestino. Agora, nós temos um detox que a gente faz de Fiber com Aoe. Qual que é o detox do Fiber com Aoe? Fiber, um sachê do Fiber, anota isso que não tá aqui nessa apresentação. Um sachê do Fiber, um sachê do Aoe em jejum pela manhã em no mínimo 800 ml de água. Não é morno, água natural mesmo. Um sachê do Fiber com o Aoe em 800 ml de água em jejum pela manhã. Sabe o que acontece, gente? A pessoa tem que fazer por no mínimo 7 dias. Tem gente que faz de 5 dias, tem gente que faz de 7, tem gente que faz de 10. Eu gosto de 7. Nós tivemos uma palestra com um médico aqui em Belo Horizonte, tem uns 3 anos, e ele falou que na clínica dele ele usava Fiber com o Aoe por no mínimo 7 dias porque ajudava a eliminar até metais pesados do organismo. Entendeu? Depois dessa palestra dele eu falei, não, gente, bora por 7, pelo menos. Tá bom? Então, você pode vender avulso, você tira da caixa, monta o kit avulso e vende. Então, olha, um kit do Fiber com o Aoe para o detox. Terminou o detox, que é a fase de desintoxicação, entra na fase ali de harmonização, a pessoa pode tomar um FEN com estar bem por 15 dias para equilibrar o hormonal. Terminou essa fase de harmonização, entra na fase de queima. Qual que é a fase da queima? Café com teatino. Você pode montar planos de emagrecimento para os seus clientes. Olha, primeiro vamos desintoxicar, depois vamos harmonizar a sua área hormonal aqui, depois nós vamos entrar com a queima dos produtos. Entendeu? Gabriel, como tomar café Life com teatino para diabetes? Café Life e teatino, eles não são específicos para diabetes. O específico para diabetes é doutivita, tá? E o doutivita, ele é indicado geralmente após as refeições. O café e o teatino, eles podem ajudar a auxiliar o nível de açúcar no sangue. Sim, pode auxiliar. Mas se a pessoa está tomando ele especificamente para diabetes, vende o doutivita. Agora, se ela é diabético e está tomando também para emagrecer, aí você pode colocar meia hora antes das refeições como processo de emagrecimento normal. Tá bom? E, gente, continuando aqui, por que eu falo dessas três fases do emagrecimento? Dá 45 dias, 45 dias de uso, no mínimo, 7 dias ela vai fazer o detox, 15 dias aqui, não, dá mais de 45 dias, 15 dias aqui ela vai fazer a regularização hormonal e depois ela vai entrar nos produtos de emagrecimento. Quando você faz esse processo dessa forma que eu estou falando para vocês aqui, o resultado é muito melhor. Gente, acho que sábado que vem acho que eu vou dar um treinamento sobre isso. O que vocês acham desses processos? Nós temos um treinamento maravilhoso que monta os processos de emagrecimento. Se você tiver esse conhecimento, vai te ajudar muito nas vendas do produto. A dividir por etapas, entendeu? Para quem tem condições e pode fazer dessa maneira. Vamos colocar esse treinamento aí para a gente no próximo sábado? Bora? Eu monto o material, eu já tenho esse material pronto e a gente faz esse treinamento dessas fases aí do emagrecimento, explicando sobre os detox também. Mulheres que têm ovário policístico, quanto tempo de tratamento? Gente, o tratamento é igual eu falei para vocês, é até resolver o problema. Ana, Kécia, no mínimo três meses. Tem gente que demora seis meses, tem gente que demora um ano, vai muito da quantidade do produto que ela vai tomar. Tá bom? Depende muito da quantidade. E o tratamento vai até eliminar o problema, não tem uma data de início, tem a data de início, né? Mas a data de fim a gente nunca tem. Gente, qualquer tipo de inflamação, infecção, Uaué e OmniPlus. Vocês sabem que esse COVID infecciona o corpo, né? Quem sabia disso? Infecciona o pulmão, infecciona o nosso corpo. Foi um dos... Eu não peguei COVID, mas eu peguei uma gripe tão forte que me dava até falta de ar e o produto que eu tomei muito foi o OmniPlus e a Uaué, viu? Muito OmniPlus e a Uaué. Muito OmniPlus e a Uaué. Muito, muito, muito. Além de uso. Então, vocês precisam fazer uso desse produto. Todos os dias, antes de dormir, eu tomo dois sachês de OmniPlus. Todos os dias. E ajuda demais no organismo da gente como um todo. Então, façam uso desses produtos. Qualquer tipo de inflamação, febre, infecção, é esses dois produtos. Tanto o Uaué quanto o OmniPlus. Outra coisa que eu esqueci de falar. Quem aqui já fez o Detox do Aqui Tua? Vocês conhecem o Detox do Aqui Tua, né? É importante que você... Gente, eu peguei o Detox do Aqui Tua para fazer antes do Natal. Meu Deus do céu. Eu aguentei fazer um dia. O primeiro dia, eu tomei cinco sachês do Aqui Tua de manhã. Quando foi meio-dia, eu já fui para o vaso e dali eu não saí mais. Eu falei, gente, o que é isso? Como que é o sachê do Detox do Aqui Tua? Você que está chegando agora. Você toma uma caixa de Aqui Tua em três dias. Gente, tem clientes que só o Detox do Aqui Tua resolve. Vou contar um negócio para vocês. Espero que ela não esteja aqui me ouvindo. Eu tive uma empresa... Era uma cliente que virou uma empresária. Ano passado e ela chegou para mim passando muito mal. Ela tinha 21 dias que não fazia cocô. 21 dias. Vocês têm noção do que é isso? Para onde vai tanto cocô, gente? Fica lá dentro da pessoa. Já falo, tá, Lício? Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui do Detox. Sabe o que aconteceu? Eu vendi para ela. Falei para ela aqui uma Kitua. Ela comprou uma Kitua. Eita, gente! Deixa eu ver aqui uma coisa. Só se chegou uma pessoa aqui na minha casa. Rapidinho. Gente, um segundo. Só um minutinho. Está tocando a campainha aqui e eu volto nesse instante. E aí só ao vivo mesmo, né, gente? Para acontecer isso. Aí o que acontece, gente? Eu vendi para ela o a Kitua e vendi uma caixa de Fiber e uma caixa de Aue. Essa moça estava 21 dias sem ir ao banheiro. Não adiantava dar Fiber para ela. Não ia resolver. E eu falei cinco sachês de a Kitua de manhã em 800ml e cinco sachês da Kitua à tarde. O primeiro dia ela disse que tomou e sentiu um desconforto muito grande na barriga dela. Uma dor muito forte. Quando foi final do dia por volta das 18 horas ela tomou de novo, passou um pouco, ela foi no banheiro. Você sabe por que que ela me contou? O namorado dela me contou e ele ria e ela falava assim Fernanda, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Adivinha só o que aconteceu? Ela colocou pedra para fora. Pedra. Ela disse que ela sentava no vaso e caía pedra de dentro dela. Pedra. Ela disse que vinha muitos gases e com pedra. Uma pessoa que está 21 dias sem ir no banheiro, gente, o cocô, ele, é muito feio falar isso, né? Mas as fezes, ela vira pedra. Pedra. Tem gente que perde o intestino. tem gente que vai passá-la de cirurgia e tira pedaços do intestino porque não tem mais o que fazer. Isso é muito sério. Aí ela fez o detox do Akitua, depois ela continuou o detox do Fiber com a OE em jejum pela manhã. Essa mulher é outra mulher, a vida dela é outra. Você acha que ela fica hoje sem Fiber, sem a OE, sem a Akitua? Não. Então, em muitos casos, vocês não vão ficar usando só Fiber e a OE. Entra, para mim, o que é o Akitua no detox? é tratamento de choque. Entendeu? É uma caixa em três dias, mas ele vem para resolver. Aí depois ela precisa continuar porque ela tem um problema crônico ali desde a infância. Não adianta também tomar três caixas de Akitua e não tomar produto depois. Ela continuou no Fiber com a OE. Gente, ela falava, Fernanda, eu enchi o vaso de pedra. Ela disse que depois que terminou, que ela deitou no sofá só de chute em calcinha, ela apagou. Diz que acordou de madrugada com a mãe dela em cima dela perguntando, você está boa, minha filha? Ela falou, mãe, eu estou me sentindo leve. Eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Ela falava, gente, eu adoro ouvir esses resultados porque eu fico muito feliz. Alison, é Alison, né? Orvário policístico, tudo que é voltado para hormonal, FEM. Você pode combinar com P mais make e com, pode ser um FEM com P mais make ou um FEM com mini plus, ou um FEM com ONC mix. FEM com ONC mix, gente, é batata. É um resultado muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo também para essas coisas de orvário policístico, tá? Fernanda, estou com uma cirurgia marcada para fazer um conização, no colo do útero e às vezes dá vontade de esperar mais e continuar fazendo tratamento com o uso. Estou no segundo uso, mas tomando um por dia junto com a EOMI plus. Agora que eu falei, é, um por dia não dá, tá? Tem que ser três por dia pelo menos. Tem que vestir um pouco mais aí. Pelo menos nesse período, tá? Eu não estou dizendo para você não fazer a cirurgia, eu estou dizendo para você aumentar a dose dos produtos, tá bom? Pelo menos três a cinco, isso mesmo. Então, gente, continuando aqui, ó, cálculo renal ao Ecom Ego Life. Quem aqui já teve experiência das pessoas eliminar cálculo renal? Eu tive. Gente, teve uma moça que trabalhava na casa de uma colega minha, não tinha dinheiro, bichinha, funcionária, sabe? Ganhou um salário mínimo. Ela comprou três ao E-líquido, líquido, e uma caixa de Ego Life. Três ao E-líquido, e uma caixa de Ego Life. Eu mandei ela tomar isso em uma semana, ela espelhou uma pedra. E ela estava na fila, esperando fazer cirurgia, pelo SUS, e não sei o quê, espelhou a pedra. Só que eu mandei ela tomar três ao E-líquido, ela tomava 300 ml, 400 ml por dia, e o Ego Life, eu mandei ela tomar três vezes ao dia, e no mínimo, no mínimo, no mínimo, 250 ml de água. Ok? Então, o resultado dela foi muito, muito bom. Tá? Então, esses dois produtos ajudam, mas para a pessoa conseguir eliminar o cálculo renal, ela precisa, precisa tomar muita água. Por isso que não adianta, eu prefiro que tomem os produtos todos separados. Ah, vai tomar o Ego Life, 200 ml. vai tomar o Ego Life, no mínimo, 200 ml. Não põe para tomar junto, e não, é separado para poder ter mais líquido ali entrando, porque ela precisa de muita água. Tá? Flacidez, gente, o Ansemix, compre mais maker. É excelente para flacidez, para a pele, tá? O músculo do tchauzinho ali, ó, para melhorar, tonificar a sua pele. Gente, ano passado, não, tem dois anos, eu fiz mastopexia, que foi uma cirurgia de redução de mama. O meu médico fala que a minha pele é dura. Ele fala que parece um pau quando está cortando. Gente, olha o que o médico falou, que na hora que estava me cortando, a pele era dura. Aqui, ó, na hora de fazer o ponto, na hora de puxar, sabe quando vai fazer o ponto? Duro. Ele disse que quebrou a agulha na hora de enfiar, de tanto duro que era aqui na região, aqui embaixo. Então, vou dizer para vocês, não tem outra opção da minha pele ser tão dura assim, se não for por causa do uso dos produtos. Entende? Ele falou, Fernanda, eu quebrei duas agulhas. Eu tomei, sei lá, 40 pontos, que fica aquele formato de T, né? E ele disse que quebrou duas agulhas costurando a minha pele. Vocês acreditam nisso, gente? Eu falei, meu Deus do céu. Porque eu ia pensar que eu era um jacaré, não era nem um ser humano, né? Um couro duro desse. Mas é os produtos, não tem outra coisa, não. Tratamento de espinha e também tratamento de fertilidade. Vou falar do de espinha aqui. Fem com Aue, o homo com Aue para espinha. Porque o Aue pode ser o líquido também, ele é anti-inflamatório e a espinha, ela é uma inflamação, ok? Então, o Fem vai ajudar no hormonal e o homo no hormonal. Então, tratamento de espinha. Tratamento de fertilidade, não está aqui, mas anotem. Fem com Power Make, o homo com Power Make. são tratamentos de fertilidade, tá bom? Vai ajudar demais na fertilidade. Claro, tem pessoas que com seis meses engravida, tem pessoas que com três, tem pessoas que no primeiro mês, tem pessoas que é com um ano. Demora. E depende do motivo também, né? Se for algo que a nutrição não consegue ajudar, ok. Esses dias, teve uma moça que me perguntou, a pessoa não tem o orvário, como que ela faz para engravidar? Gente, será que o Fem vai ajudar? Gente, Fem não reconstrói orvário. Se a pessoa não tem orvário, a única forma dela engravidar é por inseminação artificial. Não tem outra forma, vocês concordam? Não tem. Não tem. Então, é por inseminação. Né? Então, não tem outra forma. Os produtos não nascem perna, não criam orvário, não dá um baço novo. O produto não faz isso, tá? Ele faz o que é humanamente possível. O impossível, aí tem que ir para a medicina, tem que apelar para Deus. Não tem. A gente vai fazer o possível. O impossível, só Deus faz, que aí é milagre. Ok, gente? No mais era isso. Olha o tratamento de pele. Eu amo a foto dessa moça. Ela é do Rio de Janeiro, mas eu acho incrível esse resultado dela de antes e depois de melasma, com o uso dos produtos, nutrição e com o produto também da CETU. Então, vocês precisam ter mais experiência. Crie hábitos saudáveis, alimente-se bem e beba água. A Aparecida falou, fala do cocô, Fernanda, para não ter esse cocô seco, por favor, gente. Beba água, beba muita água. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não substitui a água, a nutrição. Por mais que você tome muita nutrição durante o dia, se você não estiver tomando água, de nada adianta. Ok? é Mirani, né? Faz o detox do Aqitua e bastante água, tá? Acho que é isso que você estava falando do intestino, né? Gente, no mais é isso. Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu abrir aqui os bate-papo. acho que já foi, né? A minha mãe está com uma ferida há três meses, não tem nada que feche. É diabética, só controla pelos suplementos. Tem alguma orientação? Tenho, Cleide. Power Make, Aue e Quênia. Power Make, Aue e Quênia. Três vezes ao dia. Eu tenho um senhor que tinha uma úlcera varicosa há 15 anos na perna. Com seis meses, fechou. Viu? Seis meses, fechou. Power Make, Aue e Quênia. Esses três produtos. O Power Make vai ajudar na regeneração muscular. O Aue é o anti-inflamatório para qualquer tipo de infecção ali. E o Quênia vai melhorar a circulação. Por isso, o ferimento, para ele ter cicatrização, ele tem que ter bombeamento sanguíneo. Para isso, a circulação tem que estar ok. Sabe quando o ferimento está vermelho, gente? Vermelhinho? É quando ele está ótimo para cicatrizar. Se ele está escuro, é que ele está tendo uma necrose. Tem falta de circulação. sanguínea. O tecido está morrendo. Por isso que a gente faz a indicação de mais produtos. Não pode ser só o Power Make. Não pode ser só o Aue. Isso mesmo. Tomo bastante água, gente. Eu mesmo tenho que me policiar com a água. O Lex briga o tempo todo comigo por causa de água. Eu sou terrível. No mais, tem alguma coisa, gente? Actua também ajuda na problema de pressão arterial. Olha, todos esses produtos ajudam em pressão, viu? Café Life ajuda. Actua é o mais forte. Mas P mais Make também ajuda. Quênia também ajuda. Até o café ajuda em problema de pressão arterial. Então, deixa eu ver o que mais. Então, se está branco o tecido, tem que fortalecer. E Quênia e Power. Vai fechar. Só tem que aumentar a dosagem. E outra coisa, Cleide. Na hora de fazer a sepsia, burrifa a OE. Compre uma vasilhazinha, daquelas de burrifar pequenininha. Coloca a OE líquido e mantém dentro da geladeira. Toda vez que for fazer a sepsia, você no final, antes de enfaixar o ferimento, você burrifa a OE em cima e deixa a OE ali, tá? Vai ajudar muito mais na cicatrização. Pronto. Gente, tem alguma pergunta que eu não respondi? Ansiedade. Edileus, estar bem. Muito estar bem. Bastante estar bem. E cuidado emocional também, viu? Só a nutrição não resolve. A gente precisa fazer a nossa parte. Se tiver que ir na terapia, vai. Se tiver que fazer constelação, faz. A nutrição, ela vai cuidar da parte física, a parte emocional. a gente vai ter as produções dos hormônios, mas a gente precisa se cuidar também. É importante a gente ter esse mimo. Eu falo uma coisa pra vocês. Problemas do sistema nervoso, como depressão, ansiedade, essas coisas tudo, a nutrição, ela ajuda, mas você tem que buscar tratamentos fora. Um psicólogo, um terapeuta, tem que cuidar disso também. É importante. Gente, só vai em psicólogo e terapeuta, outras pessoas inteligentes. Tem gente que fala que é os doidos que vão. Não é. É só gente inteligente. Eu já fiz muita terapia, viu? E me ajudou muito. Visão e H. pylori. Seria o Omnivill? Sim. O Omnivill, o AOE também, o Omniplus, para H. pylori, ajuda. O Omnivill também ajuda muito. Mas para a visão, o Omnivill, no mínimo duas vezes ao dia. Quem tem problema na próstata, homo. Gente, vocês têm que não ir pelo nome da doença. próstata não é hormonal e é masculino? É o homo. Tudo que for hormonal masculino é o homo. Tá? Acho que já acabou, né? Gente, no mais é isso. Um beijo para vocês. Que vocês tenham um excelente final de semana. Segunda-feira temos treinamento voltado para negócio. Tá? Para a gente poder crescer. Ah, a Rejane falou aqui. Síndrome do intestino irritável. Ah, minha filha. Eu tive meu primeiro cadastrado na Omnivill tinha esse problema. Ok? Síndrome do intestino irritável. Sabe o que resolveu a vida dele? A UECON Fiber. Foi o que resolveu. Tá bom? Então, segunda-feira estamos juntos, conectados às 20 horas. Um treinamento maravilhoso para todos nós. Compartilha com a equipe de vocês. Vai lá nos grupos e fala um pouquinho do que você aprendeu aqui hoje. Imagina se todo cadastrado seu estivesse com a gente aqui hoje. Tinha ou não tinha aprendido? Tinha. As pessoas só deixam de ter conhecimento porque deixam de buscar conhecimento. Um beijo para vocês, meus queridos. Até mais. E fiquem com Deus. Tenha um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.